Agora no Metrópolis Eu passei toda a minha vida sendo possuída por um batedor de carne a nada Isso aqui não é borracha, entendeu? Isso aqui não é uma área de choque Com certeza, isso aí é área de cheque Uma pintura feita de restos de madeira Aqui a gente é obrigado a se abaixar um pouco, né? Sim, à medida que essas casas, as construções vão ficando mais humildes Vai abaixando o teto, que já é um abrigo Já é uma coisa mais ligada ao homem das cavernas, né? Na cabeça do Igor Stravinsky É disso que vem o nome do espetáculo Boa noite, o Metrópolis de hoje começa falando de uma exposição Que chega a São Paulo agora em maio A história da cannabis, uma planta proibida Mostra os diversos contextos sociais, culturais e medicinais da maconha Ao longo da história da humanidade No último século, a substância é proibida na maior parte do mundo Mas essa situação tem mudado nos últimos anos Os estados do Colorado e de Washington, nos Estados Unidos Já aprovaram leis que permitem a compra e venda da cannabis Para conversar comigo e com o Manuel da Costa Pinto sobre esse assunto A gente recebe aqui no nosso estúdio o jornalista Bruno Torturra É integrante da rede Pense Livre que busca mudanças na política relativa ao porte, consumo e comercialização de drogas no Brasil E também o psiquiatra Daniel de Barros, coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria do Hospital das Clínicas Boa noite a vocês Boa noite Obrigada por terem vindo aqui no nosso estúdio conversar sobre esse assunto Eu queria dizer primeiro do Bruno o seguinte O que você acha que essa exposição, como você acha que essa exposição vai afetar a conversa, né? A pauta da maconha e das leis que hoje são vigentes aqui no Brasil, Bruno? Bom, eu acho que antes de mais nada ela veio em ótima hora, né? A gente está no mês das marchas da maconha no país inteiro Mas vem numa hora em que o mundo inteiro está tendo que repensar um pouco a sua política de drogas Principalmente em relação à maconha Eu acho que o que essa exposição faz é relembrar a gente de que antes de mais nada ela é uma planta Antes de mais nada, antes de ser uma droga ilícita E que tem uma história milenar que acompanha o ser humano Desde os primórdios mesmo, né? São mais de 5 mil anos de relação com essa planta em vários níveis Eu acho que isso é o que contribui mais a essa exposição A gente está vendo aí algumas imagens, né? De objetos, enfim, de coisas que vão estar presentes aí nessa exposição Que abre agora em maio aqui em São Paulo Bom, Daniel, você tem aqui, a gente está aqui com um livro Um livro que é um lançamento É um recém-lançamento, O Preço do Prazer Na verdade, ele não é sobre esse assunto especificamente Mas ele tem algum capítulo Como é que você aborda o tema aqui no Preço do Prazer? Na verdade, esse livro reúne vários textos que eu tenho publicado Sobre essa relação da psiquiatria com a sociedade Como a psiquiatria pode ajudar a pensar a sociedade Como a sociedade influencia na psiquiatria O que tem tudo a ver com a questão das drogas Eu costumo dizer que uma substância é proibida ou lícita Lícita ou lícita, independente se ela faz bem ou mal Não é fazer bem ou fazer mal Que determina se uma substância vai ser proibida ou não Tem um monte de outros interesses na sociedade Que levam a essa proibição ou a essa liberação Acho que o papel do psiquiatra e das ciências em geral É mostrar quais são os efeitos Mostrar o que ela pode trazer de consequência para o organismo E lançar essa informação como mais um elemento para um debate mais amplo Não é dizer que a psiquiatria vai proibir Não é Quem tem que proibir é a sociedade Ou quem tem que liberar é a sociedade Uma exposição como essa discute as motivações para se proibir Para existir um certo tabu em torno da maconha? Eu acho que sim Eu acho que é muito claro Se você olhar historicamente como a maconha foi banida Que foi muito mais uma questão cultural, racial, social Que estigmatizou a população que usava maconha E não necessariamente a ciência teve algum papel nisso Acho que nessa exposição fica bastante evidente isso Daniel, isso quer dizer, você que acompanha do ponto de vista da psiquiatria Mas levando em consideração questões sociais e históricas também Por que a maconha foi proibida quando ela é uma droga considerada leve? Porque é diferente você proibir maconha e, enfim, heroína ou cocaína É que essa questão de droga leve é complicada a gente dizer Porque dá a impressão que maconha não faz mal E não precisa nem ser muito inteligente para saber que maconha faz mal Maconha pode fazer mal e não vai nessa afirmação nenhuma questão moral Nenhuma questão de assim, ah, é errado Não é isso O dado puro é que maconha faz mal Assim como o álcool, assim como o cigarro Que estão presentes, são totalmente ilegalizados E se paga imposto sobre eles, enfim, outras coisas Exatamente, por que a maconha é proibida? É porque ela e não outros Então, são muitos fatores históricos O Bruno estava colocando um pouco da estigmatização da população que usava E eu acho que tem a ver também É que eram, acho que os mexicanos, né, dos Estados Unidos Enfim, tinha uma coisa que... Mas o Brasil mesmo fez essa proibição antes dos Estados Unidos A gente proibiu no começo, no final do século XIX Que era uma lei que proibia Era maconha, capoeira e candomblé Só nisso você já vê qual era o alvo Eram os escravos que tinham sido libertados E dos Estados Unidos está muito associado ao jazz, por exemplo Ao espírito, à música negra também, né? É, porque é interessante isso, né? Um dos fatores de risco que se fala muito da maconha e que é real É que ela aumenta o risco do sujeito ter um quadro psicótico De fato, obviamente não é todo mundo que usa maconha que vai ficar psicótico E nem é todo mundo que está psicótico que usou maconha Mas ela é um fator de risco E tem também uma associação entre pessoas com psicose E na família dessas pessoas com psicose Ter artistas e pessoas mais criativas Então existe uma certa ligação entre a loucura, vamos dizer assim, entre aspas E a criatividade E aí as pessoas acabam muitas vezes usando maconha para aflorar essa criatividade E estão se colocando em risco de um quadro psicótico De novo, não significa por isso que isso deve ser proibido Ou que isso deve ser liberado Mas quando se discute a liberação Tem que se ter em mente que existem riscos que estão bem comprovados Então a gente tem imagens aqui do que vai ser exposto aqui no Brasil Que na verdade tudo vem do acervo do Museu da Cannabis em Amsterdã Até que eu visitei um museu muito simpático Eles têm desde fatos históricos, fotos e até uma estufa gigante lá Onde eles cultivam, eles mostram como que é Porque a Cannabis é uma planta também muito sensível Ela precisa de cuidados Não é que plantou em qualquer lugar e nasce Não é bem assim Mais ou menos, ela é bem resistente também Se ela for criada de maneira selvagem, digamos assim De maneira tipo solta Mas o que nesse museu que eles mostram É que justamente tem na estufa Eu pelo menos quando fui lá vi que era Nossa, parece muito mais complexo do que eu imaginei que fosse Pode ser, muito complexo Mas aí é interessante a gente falar Que acho que está nessa exposição também Que antes de mais nada Ela é uma planta muito versátil Do ponto de vista industrial Independente do uso psicoativo Ou mesmo medicinal dela Se faz muitas coisas com a maconha Acho que a maioria Tecidos Tecido, papel, óleo, alimento, fibras de toda espécie E nos Estados Unidos, quando ela foi proibida Teve muito a ver com isso Foi um lobby muito forte da indústria de celulose Que aproveitou o estigma do uso dos mexicanos principalmente Pra, tipo, vetar a planta como um todo Então se baniu a produção de papel de câniamo Que é muito mais simples, muito mais econômico de se fazer Do que o papel baseado em celulose clássica, digamos Quer dizer, mas uma outra coisa que pelo que eu vi ali também está na exposição É o uso medicinal da cannabis Inclusive um dos documentários que vão ser exibidos lá nessa mostra Na exposição, fala justamente sobre isso É uma coisa que vem sendo retomada, né? Vem sendo estudada Enfim, pacientes em quimioterapia Pacientes com dor crônica, etc Vem se estudando Muitas vezes estudos difíceis de se fazer Por questões de liberação dos comitês de ética, etc Mas são estudos que, enfim, tem trazido algum resultado Lógico, né? É diferente você fumar um baseado na esquina, né? O uso medicinal é um pouco mais controlado Aliás, a gente usa substâncias psicotrópicas na nossa prática clínica Com receita Um paciente meu amigo falou Que era mais fácil ele comprar maconha Do que ele comprar a ritalina que ele usa, né? Por quê? Porque quando você coloca isso de forma regulamentada Você tem algum controle sobre isso, né? Não, isso é exatamente qual é a substância A gente está vendo imagens aí do Quebrando o Tabu Que é o filme, enfim, do Fernando Grossai de Andrade Que tem uma longa entrevista com o Fernando Henrique Cardoso Nosso ex-presidente Defendendo a legalização É, na comunidade científica Aproveitando esse comentário que você fez Desse filme que tem o Fernando Henrique Como talvez o idealizador desse movimento Qual é o impacto dessas De um filme como esse De uma exposição como essa que a gente vai ter agora aqui Sobre a comunidade científica Assim, está mudando um pouco a mentalidade em relação a isso É visto de uma outra maneira Como é que vocês discutem a questão das drogas? Então, o problema das questões das drogas É que ela é sempre carregada de um viés moral, né? Assim, ela é carregada O que a gente tenta fazer é limpar a área Falar, então, é que eu estou, né? Estou até sendo um pouco repetitivo Mas, assim, a proibição ou não É uma decisão muito mais social Que envolve legislação, envolve polícia Envolve, enfim, muitas outras esferas Do que não a ciência A ciência, ela tem que se voltar Para os efeitos da substância Saiu recentemente Saiu esse mês Ou mês passado Um estudo de neuroimagem Mostrando que mesmo o uso eventual Pessoas que usavam uma vez por semana Ao longo da vida Tinha alterações cerebrais Nas áreas, sobretudo de motivação e afeto Então, tem um impacto Traz um impacto É isso que a gente tem que mostrar O que isso significa O que a sociedade vai fazer Com essa informação Vai muito além São programas como esse São ambientes culturais São jornalistas Enfim Todo mundo tem que estar sabendo Das variáveis que estão envolvidas nisso Porque nunca houve uma sociedade Que não usasse substâncias Qualquer tipo de substância Que fossem alucinógenas Ou psicotrópicas Alguma coisa assim, né? Isso tem uso ritualizado Tem uso recreacional Tem uso medicinal Sempre esteve presente Na sociedade Substâncias psicotrópicas Isso o uso modifica Conforme o tempo Sempre dou o exemplo da heroína Que era um remédio Para tuberculose Porque não tinha o que fazer Só dava para fazer Os caras pararem de tossir E aí quando houve outras coisas Para fazer pela tuberculose A heroína perdeu sentido Então, não sei Acho que a maconha teve um sentido Não tem mais Ou vai voltar a ter Eu acho que tem muito sentido Principalmente a maconha Que é das drogas Que sempre acompanhou o ser humano Nesse aspecto É muito parecida com o álcool Ele sempre está presente Onde ele é Produzido Justamente pela sua Versatilidade É bom falar Que esse estudo Recente Que falou que provoca Alterações no cérebro Ele acabou Tipo, repercutindo muito Mas é um estudo Que tem um viés Peculiar Porque assim Alteração no cérebro Não significa necessariamente Dano A gente tem um cérebro Extremamente Plástico Então assim Se você for ver Se você for ver Tipo, o esporte Altera o cérebro Você fazer meditação Altera o cérebro Você aprender uma outra língua Altera muito o seu cérebro Então é uma das coisas Que você faz com o seu cérebro Ele naturalmente vai ser alterado Mas aí você faz uma correlação Com a clínica Existe uma clínica também Bem descrita Da síndrome amotivacional Que se chama A pessoa que fuma muita maconha Ela fica meio blasé Fica meio sem motivação E uma das áreas alteradas É como qualquer substância Quer dizer O álcool tem um efeito Em um Tem um efeito diferente Em outro O fato de que Alterar o cérebro Não significa nada Não significa nada Se você ler isso Distante da clínica Então Você vê Que existe uma alteração No centro motivacional Do cérebro E saber que existe Essa síndrome amotivacional Em pessoas que usam Lógico que não é todo mundo Então traz um significado E eu não estou dizendo Que é A causa ou a consequência Mas são dados De novo São dados que a gente Tem que levar em conta Na hora de fazer um debate Esclarecido Não adianta também Escolher os dados Aqui isso aqui eu vou mostrar Isso aqui eu vou esconder Vamos mostrar Agora Daniel Uma exposição como essa Você acredita que ela Enfim que ela traz benefícios No sentido de esclarecer Alguns pontos Que talvez possam estar Um pouco estigmatizados Ou um pouco claros Eu acho que sim Eu acho importante o debate Porque de fato A gente sabe que A repressão pela repressão Pura e simplesmente A criminalização de tudo Também não funciona Já mostrou mundialmente Que não funciona A liberação Um dos documentários Que está na mostra Fala justamente Do sistema penitenciário Americano Do como que ele é Sobrecarregado E como que de repente Enfim Ele poderia ter Um funcionamento Mais eficiente Sim Sim Algumas experiências de liberação Também mostram Que dependendo Dependendo de como você faz Também não funciona Então o que a gente tem É que enriquecer o debate E enriquecer o debate É trazer as informações É trazer a história E trazer todos os dados Que a gente tem disponíveis Os que fazem bem Os que fazem mal E etc Não adianta E esse é o meu ponto Não adianta a gente só escolher Vamos só mostrar o lado bom Igual o recúpero O que é bom A gente mostra O que é ruim A gente esconde Não A gente mostra tudo E aí a sociedade define O que você acha Bruno O que vai acontecer Você acha que realmente Esclarece Ajuda Esclarece muito As pessoas debatem sobre isso Eu acho que Cada vez mais E ainda bem Que a gente está falando Sobre isso A gente tem uma relação Muito paranoica Com a maconha Sobretudo Uma planta Que tem uma história Como eu falei Que acompanha O ser humano Há 5 mil anos já E mais um motivo Que a gente estava falando É que ela pode fazer mal Ela pode fazer mal Ela pode fazer bem Mais uma razão Para ela vir com uma bula E não necessariamente Vir de forma absolutamente irresponsável Financiando o crime Uma série de coisas Eu acho que Quanto mais informação A gente tiver Essa sim Nunca vai fazer mal Legal Bom, a exposição abre agora No começo da semana que vem Na Matilha Cultural As informações estão aqui Vocês estão vendo aqui Todo mundo Bom, a gente recomenda Obrigada então Por vocês terem vindo aqui Um prazer Para falar sobre esse assunto Até uma próxima vez E agora a gente fala De uma outra exposição Muito bacana Quem for ao Museu de Arte Contemporânea da USP No Ibirapuera Vai se deparar Com uma escultura gigantesca Do artista Henrique Oliveira O Henrique É um dos principais nomes Dessa geração de artistas plásticos E já doou uma das suas obras Aqui para o estúdio do Metrópolis O Manuel conversou com o Henrique Sobre a transarquitetônica Que está em exibição No anexo do MAC Vamos ver? O primeiro trecho Dessa transarquitetônica Foi construído em 2010 Quando Henrique Oliveira Estreou na Bienal Internacional De São Paulo Com esse trabalho Que ele fez especialmente Aqui para o MAC Ele radicaliza essa experiência Uma escultura que avança Pelos 1.600 metros quadrados Desse anexo do MAC Também projetado por Oscar Niemeyer Eu vi o tamanho da sala Esse espaço gigantesco E ele é muito longilíneo Cumprido E eu tinha já um projeto Há muito tempo De fazer um espaço Que ia se transformando gradualmente Mas eu nunca tinha encontrado Uma situação que me permitisse Construir esse projeto A instalação Tem um começo, meio e fim Uma sequência de formas Que vão te Conduzindo a um significado Começaria Como uma espécie De um cubo branco Um espaço Neutro, asséptico, genérico Que pode ser tanto um museu Como um corredor de hospital Algo assim Que vai se transformando Em paredes de alvenaria Que vai se transformando Um pouco Em construções Que são comuns De ser encontradas Depois passando Para a taipa Construção em barro Com lama Formado em artes plásticas Pela USP Henrique Oliveira Começou com a pintura Mas em pouco tempo Passou a explorar O espaço tridimensional A própria pintura dele Começou a pedir Uma radicalização Da questão de fuga Do espaço Subdimensional Uma das primeiras Impactantes experiências De Henrique Com lascas de madeira Recolhidas em descartes Foi na confecção De Turbilhão para Turner Releitura da obra Do britânico William Turner Que lhe rendeu um prêmio No Festival da Cultura Inglesa Em 2007 Um artista Que era basicamente Um pintor A partir de um certo momento Começando a usar Materiais Descartados Que ainda estão presentes Nesse trabalho No plano bidimensional Quase como uma pintura Feita de Restos de madeira Aqui a gente é obrigado A se abaixar um pouco Sim À medida que essas casas As construções vão ficando Mais humildes E vai abaixando o teto Que já é um abrigo Já é uma coisa mais Ligada ao homem Das cavernas Você obriga a gente A andar como um primata Assim né Vai dando uma aflição Porque você não sabe Onde você vai Desembocar aqui Nesse labirinto Bom, e aqui a gente Chegou no final Do percurso Com essa Com esses galhos Que enfim Parece que está Remetendo aí A uma espécie de selva Primordial brasileira A gente pode fazer Esse percurso Em dois sentidos O espaço é aberto Se você entrar Pelo lado de cá Você pode pensar Nessa Numa espécie De viagem no tempo No sentido Saindo do passado E indo até o presente Se você entrar Por lá Você faz o caminho Contrário Gostei muito Porque Tanto por fora Quanto por dentro Ela tem uma força Plástica intensa E tem algo Não só de arquitetônico Mas também de orgânico É um marco Na própria carreira dela Daqui a pouco A gente volta Com Marisa Hort Aqui no estúdio Até já Tchau 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 O que o Mordomovil Traz de volta aos palcos John Wharton John Wharton E parece que ele tem Um histórico Muito interessante Um cara que morreu Muito jovem Foi estigmatizado Era maldito Como é que é a história dele? Eu fiquei encantada Eu achei uma falha grave Eu achei uma falha grave Na minha formação Eu não conheci ele Porque de teatro moderno Ele é bem importante Porque ele chegou Embora tenha morrido Antes dos 40 Ele chegou a ter umas 5, 6, 7 peças Em cartaz Era um homossexual Assumido na Inglaterra Coisa que nunca foi muito fácil Na Inglaterra Porque tem especialmente Uma política lá De perseguição E prisão Nos anos 60 Me parece que Com um histórico psiquiátrico Também E era um ator Tinha um namorado dele Os dois eram atores Maus atores O Miguel que sabe tudo Do John Wharton Maus atores Era maus atores Tem esse detalhe Que é importante E aí eles Ai cansado de passar fome Então vou escrever uma coisinha E pá Escreveu uma peça boa Outra, outra, outra E ficou famosérrimo E ele morreu assassinado Pelo namorado Com 7 mateladas na cabeça Antes dos 40 Que parece que o namorado Aqui digitava ele Falar, deu problema Ah, uma relação De muito ciúme Paixão Deve ter uma coisa Antônica Tem um filme Você aqui É uma Qual filme Entendedora Chama Pre-Cup Your Eyes Eu vi esse filme É a história do John Wharton Ah, que loucura Não sabia É um filme super Que é uma história Tão louca Que é a história Da vida do cara Mas geralmente Esses caras são malditos Não são reconhecidos ainda Mas ele foi Sim E tem o olho azul Da falecida Tem uma que chama Cafetão na escada É tudo muito leve Mas aqui no Brasil Mas aqui no Brasil Elas já foram ensinadas Essas peças todas Algumas Uma outra O que o Mordomo viu Já foi ensinado 3 vezes Não é É sério Eu não sabia Pois é Eu também A Jandira Martini Já ensinou Agora a última peça Foi O Ari França Fez Que eu sei Mais uma turma E a gente é ignorante Só que agora É uma adaptação Do Falabella Deve ficar diferente Dos outros O Miguel não consegue Não é um co-autor Não adianta E em cena Ele continua adaptando É uma nova emoção É isso É fazer uma peça Com o Miguel É sempre uma emoção Ele é super É ao contrário Do que parece Ele não produziria tanto Se ele não fosse Extremamente metódico Disciplinado Disciplinado Super E como ator Ele é super comportado Teatro é diferente Mas agora Que a peça Já está um pouco No bolso Começou Entendi Está se divertindo É bom contar um pouco Da história Eu queria que você falasse Um pouquinho Dessa parceria Sua com o Miguel Que é uma coisa Que já vem De muitos e muitos anos É pré-sai de baixo Na verdade É pré-sai de baixo Eu vi minha primeira novela Na Globo Que televisão Eu comecei aqui Na TV Cultura Depois que eu fui Para a Globo E fiz Rainha da Sucata Eles me convidaram Ele Zé viu Que estavam vindo Da novela das 7 Mico Preto Que também tinha sido Um grande sucesso E os dois Estavam começando A ficar amigos E resolveram viajar Ao Brasil Com uma comédia Vamos chamar A menina lá Da novela das 8 Fez sucesso Estava engraçada No caso A menina das 8 Era você Era eu Ainda uma menina E ainda traumatizada Que eu não queria Eu lutava muito Contra a comédia Por quê? Porque eu tinha Me formado Na escola de arte dramática Eu tinha feito Três peças trágicas Eu tinha me formado Com criança enterrada Do Sam Shepard Eu fazia uma velha De 73 anos Eu me especializei Em tragédia Minha formação É trágica Quem diria, né? Quem diria Entendeu? Daí eu Mas aí eu fiz A Rainha da Sua Fiz o Fica Comigo Essa noite Que era trágico Na verdade Na verdade A minha época Era mais junto Entendi O Besterol Nos anos 80 Não tinha essa caretice De tragédia e comédia Quer saber Quer saber Que é o que eu acho É separação Hoje você acha Que está mais Voltou Tiotrão Separou de novo Comédia e tragédia Eu acho que era Uma época mais moderna Que isso não era Tão separado assim Aí eu fiz O Fica Comigo Essa noite O obra-prima Do Flávio de Souza Que é um velório Mas é engraçado E é triste E é engraçado Eu acho Eu gosto de Mauro Rás Gosto de Vicente Pereira Gosto de... Porque está misturado, né? Na 1 Alves de Souza Era tudo misturado Daí o Silvio de Abreu Me viu Me botou no Rainha da Sucata Comédia Aí começou a comédia Aí eu fizemos o... Voltando para o Falabella Como é que ele me conheceu Para fazer um comedião Viajando o Brasil Aos Gemas do Ódio Que era tipo O making of De uma novela de época Era um casal já? Não Eu era mulher do Wilker Ah, você era mulher do Wilker Mas a dupla cômica Era com o Miguel Aí a gente se descobriu Como amigos Aí passamos o Brasil O Brasil inteiro rindo muito Fiquei encantada com o Miguel E aí dois anos depois Veio o Sai de Baixo Que também foi uma surpresa Toma lá da cá depois Depois toma lá da cá Aí vocês separados A gente ex-marido É E esse é quase separado E agora Mirta e doutor Arnaldo Fala um pouquinho da história Para a gente É, exatamente Porque ele é um psiquiatra Você é a mulher do psiquiatra Ninfomaníaca O Cotra Tudo é anunciado Antes de eu entrar As primeiras frases Que ele fala para mim É assim Mirta, quando você morreu Eu vou ter que te enterrar Vou ter que te enterrar Num cachorro em forma de Y Porque você é incapaz De fechar as pernas É leve É bem leve É bem leve Eu falo barbaridades para ele também Mas é um sucesso Assim, superlotado Vocês fazem duas sessões Ao sábado Ao sábado E eu queria saber Assim, de você Já que você estava falando Que começou Com uma atriz trágica E agora Muito associada Com com comédia Por que a gente vê Por que a gente vê assim As comédias no cinema Lotando Comédias no teatro Lotando Está na moda a comédia Está na moda a comédia Está na moda a comédia Bom Bom As pessoas estão precisando rir O que que é? Deve ser, né? É o que eu escuto na rua De gente até bastante intelectualizada Mais que outras épocas Mais que outras épocas A comédia Me parece que sim Na minha carreira Eu acho que eu ouvido mais isso Agora até de gente Que normalmente não falava Porque antes isso Era atribuído A gente que não estudou muito Gente que não teve uma formação Hoje eu vejo gente PHD Doutorado Dizendo É comédia Que bom Não sei Uma necessidade Uma Também Não vai ser eu Que obrigar Mas eu acho E eu acho que a comédia Está enriquecendo Tem vários tipos de comédia As pessoas estão percebendo Que tem muitos tipos Tem comédias de sorriso Que fazem pensar mais Tem comédia que você De tiro Ah, ri Explosão dos stand-ups, né? Sim Da valorização do texto Eu acho bom Porque eu valorizo o texto Que comédia é basicamente texto Né? Se não for Engraçado Não adianta Você pode ser linda A pessoa pode estar pelada Mas fazer rir é diferente Claro Não, e é difícil Eu não sei ser só texto não Eu contando piada Por exemplo É uma tragédia Eu acho que se eu contava Toda piada que você Estou num barril E eu contava Mas eu vou falando Qualquer coisa aqui A gente já ficou rindo Aliás, você cantando É isso que eu falava Você cantando a gente vir Falando Então o pessoal vai pensar Que eu canto mal Não, não Você cantando a gente vir Entre as músicas Falamos, ó Falamos de Marisa Atriz dramática Entre as músicas Marisa atriz comédia Marisa cantora Porque você tem um histórico Grande como cantora também Eu venho dando minhas cacetadas Nessa área faz um tempo Lune, vexame Acho que a primeira vez Que a gente tem você Foi o Lune Lune Nossa, isso é a gente lançando Olha Nossa, 88 É, já entregando a cópia do disco Nas rádios Olha o teu Olha lá O primeiro disco do Lune Foi de quando? 88 88 Olha ele aí Isso era o que? Era um videoclipe? Isso era gente pelas ruas Divulgando o disco Isso era uma matéria Provavelmente aqui Pro Metrópolis Ah, pode ser Eu acho que é um barulho Esse problema 88 foi quando o Metrópolis Foi inaugurado Exatamente O Lune inaugurou O Metrópolis Com certeza Agora ele está vendo o vexame Olha isso Que imagens são É tudo Metrópolis, gente É 1996 Tudo Metrópolis Nosso tesouro O nosso arquivo Nosso arquivo é um tesouro É um tesouro mesmo É verdade E você vai cantar música romântica Agora nesse próximo projeto? Não, eu já tenho esse projeto Chamas-se Romance Volume 2 Já faz 5 anos É a minha atual banda Que eu vi, é ótimo É ótimo, uma delícia E foi muito bem Gravamos um disco E fazemos shows Sempre graças a Deus Tem público Uma delícia Estamos pensando Começando Escrever aí o Romance Volume 3 Então, agora fiquei na dúvida Teve o Romance Volume 1? Porque eu vi um só Não, não, o Romance 2 Pra não ficar O primeiro não deu certo Fiquei na dúvida Não, já é uma piada Será que eu perdi? Começa com o 2 Que o primeiro não deu certo Entendi E pra dar um... Qual o ido? Porque eu pensei Só Romance Falei, nossa É muito... A envergadura desse título É muito gigante Marisa Hort É em romance Falei, Romance Volume 2 Pra parecer catálogo Agora já vem Volume 3 Tem, vai ter o 3 Ou o 17 Eu não sei Agora As Cantrizes É um projeto Que tem várias São vários shows De atrizes Que também estão fazendo Uma coisa com... Que cantam Atrizes que cantam E você vai apresentar o que No Cantrizes? Meu repertório Romance Volume 2 Uma ou outra Diferente Alguma que eu penso Do Lune Que eu faço São rearranjadas Porque o formato lá Vai ser pocket Tem várias cantoras Atrizes aí Eu me considero Uma atriz cantora Se é uma reis Alessandra Maestrine Soraya Ravenli Nesviana Zezé Mota Olha que legal Silvia Massari É Muito legal E tem um povo Bastante musical Que isso tá, né Eu me senti honrada De fazer parte Dessa seleção Achei bacana Porque a música É um lugar Que eu entro sempre Humildemente Você tá muito associado Você é atriz Mas tá muito associado Com a música Desde sempre Desde sempre Era uma cena Que me interessava Muito logo Que eu me formei Na escola de arte dramática Eu queria fazer teatro Eu queria o horário das nove Mas eu queria o da meia-noite Porque era uma cena Muito interessante Em São Paulo Naquela época Fazer show Fazer performance Mas na EAD Você já cantava ou não? Nada, nada Depois Foi invenção Do Fernando Figueiredo Ali do Lune Que a gente tava Num lançamento De uma peça Dançando Numa festa Ele falou Olha, você tem ritmo Você não quer entrar Numa banda? Isso é louco E foi a primeira E como cantora Foi como você Se descobriu Mais comediante Porque você sempre Teve uma coisa Mais engraçada, né? Sim, me ajudou Porque como cantora Eu descobri isso Não a quarta parede Porque como atriz Eu tô com a quarta parede Eu sou Helena Na Rússia 1820 A música é de frente Entendi Aí é outra relação Então isso me deu Por exemplo A Maralu Menezes Que era a MC A Mestre de Cerimônias Do Vexame Que aí era um personagem Puramente improvisado E fez anos A gente ficou 15 anos Com a Samanta Tem vários shows E Maralu E Maralu Era definitivamente Comédia E me ajudou Porque eu tenho Vergonha de cantar Não parece É, mas eu tenho Não parece nada É uma personagem Entendeu? Que canta Muito em breve Marisa Vai lançar um curso De como ficar tímido Diante de uma patéia É isso Curso de inibição Aprenda a não falar em público Não perca a oportunidade De calar a boca Isso é bom Eu vou desenhar Esse curso Marisa Delícia Eu ia ficar horas Conversando aqui Mas você já estourou Na verdade Mas eu podia ficar Você tem que cantar Você vem aqui cantar Mas a gente deu serviço Do sexta e domingo Do Mordomo 20 de maio Você vai cantar Lá no centro Pra encerrar aqui O nosso papo 20 de maio Centro Cultural dos Correios Centro Cultural dos Correios Centro Cultural dos Correios Em São Paulo Você tem que não entrar aqui Pra cantar Sempre às 19 horas E duração máxima De uma hora e 30 Olha Formato intimista Pronto Já dei todo o serviço Marisa Obrigada Volto sempre Nem deu pra falar Dos 12 programas Que eu gravei Pro Canal Brasil Sobre música Mas enfim Depois a gente fala Conseguiu Obrigada Obrigada E terminou nesse domingo A etapa paulista Do Festival Boticário de Dança Nessa semana O evento ainda passa Pelo Rio de Janeiro Curitiba e Recife Uma das principais atrações É a companhia inglesa Akran Khan Que traz um espetáculo Inspirado no compositor russo Igor Stravinsky Vamos ver? Qual foi o conceito Na escolha Das companhias Para esse festival? Olha Que a gente queria Na verdade Criar uma continuação Da primeira edição Do ano passado E na verdade É mostrar a diversidade Da dança contemporânea No mundo inteiro De hoje E realmente Convidar Companhias Da primeira linha Os melhores do mundo Então é uma Realmente Uma diversidade Também da Geografia Da Ásia Do Israel Da Europa E América do Norte Entre os destaques Do festival Está a companhia Do coreógrafo E bailarino Akran Khan Nascido na Inglaterra Aprendeu desde cedo As danças tradicionais De Bangladesh A terra natal dos pais Uma vez ele deu uma entrevista E perguntaram pra ele Então O seu estilo É uma fusão Da dança asiática Com a dança ocidental E ele disse Eu diria Que na verdade É uma confusão Porque é uma mistura Vindo da Ásia Com toda a influência ocidental Essa confusão De influências Faz da companhia Um espetáculo único Akran Khan Eu conheço ele Já há muitos anos Ele trabalha Sempre com diferentes Compostidores A música pra ele É muito importante Por isso A inspiração Para o espetáculo Que a companhia Apresenta no Brasil É um dos maiores Compositores do século XX Igor Stravinsky E moi significa In the mind of Igor Ou seja Na cabeça Do Igor Stravinsky É disso que vem O nome do espetáculo No palco No palco Uma nova criação Da Sagração da Primavera Obra que revolucionou O universo da música clássica Com uma variação inovadora De movimentos e ritmo Agora o Stravinsky Já na época Quebrou um paradigma Com a música Que ele fez A ideia de Akran Também é fazer isso É quebrar um paradigma Ou não Com esse espetáculo A ideia dele Ele na verdade Colaborou com Três compositores A música É tão grande No original Que ele Pensou Eu não tenho como Chamar um compositor Para competir Com essa música magistral Então O que ele fez Foi chamar Três compositores Para criar Algo completamente diferente Mas eu acho que Na cabeça dele Ele dizia Eu não quero ter esse peso Eu só quero Pensar numa homenagem E numa nova criação A intenção de Akran É sempre contar Uma história Através das coreografias Buscar a espiritualidade E as raízes Como em Vertical Road De 2010 Ou em Noses De 2009 Espetáculos Que a companhia Já apresentou No Brasil O Akram É um dos Coreógrafos Mais importantes Da atualidade Além dele Todas essas outras Companhias Que estão vindo São da mesma Categoria Do mesmo nível Então eu acho Fantástico Que nós Aqui no Brasil Agora Temos Podemos dizer Nós temos Um festival De nível Completamente Internacional Legal Cunha Júnior Vamos falar De um filme Que está em cartaz No cinema O que você está rindo? Com a Marisa Desinibição Incluso de inibição Desinibição Amante a domicílio Que não é tão assim Meio comédia Uma comédia Olha eu achei O começo Amante a domicílio Filme dirigido Pelo John Turturro Com Woody Allen No elenco Aí o começo do filme Olha é meio isso aí Nova York Woody Allen Você fala Opa Vai vir o filme Do Woody Allen Que legal Só que não Pois é Só que não Só que não Esse é o problema É Não sei se o problema Está na gente Que espera um filme Do Woody Allen Com o John Turturro Dirigindo Ou o problema Do próprio filme Que não sei Ele começa promissor Mas ele não Não deslancha Não deslancha E principalmente Quando ele está sozinho Ou ele o contracenando Com as atrizes Do John Turturro Parece que o filme Deu até sono Eu tive sono Olha eu não tenho Muito problema de sono É eu tenho De manhã Quer dizer A noite De manhã sim De manhã você tem sono É isso? De manhã eu tenho sono Mas isso eu vi A noite E eu senti Muito tédio Na hora que Estava o Turturro Quando entra o Woody Allen Aí aquela coisa Do Woody Allen E você sabe Que o Woody Allen Mexeu ainda Naquele No roteiro Ele achou Que não estava legal E deveria ter mexido Mais segundo você Eu acho Que deveria Ter feito um filme Do Woody Allen E a gente tem As participações Sofia Vergara Sharon Stone Que aos 56 anos Ainda tem lá Uma coisa Nossa Sharon Stone Incrivelmente linda E a Sofia Vergara E a ex-mulher Do Johnny Depp Que eu sou sempre Da ECP Que a Vanessa Paradis Que faz o papel De uma viúva Judia Ortodoxa De um rabino Ortodoxo É que tem toda Recatada E cheia de Restrições E tal E as restrições Continuam O filme mostra Essa questão Religiosa Sexual e Religiosa Também Com Reza a Lenda Que foi assim Que começou esse filme Que o John Tortugo Frequenta uma determinada Barbearia em Nova York E falou para o barbeiro Que o sonho dele Era dirigir o Woody Allen E que o Woody Allen Não sei porquê Reza a Lenda Foi no mesmo barbeiro E que o barbeiro Falou para o Woody Allen Sabe o John Tortugo Gostaria de dirigir você Aí os dois se Comunicaram E saiu o filme Só que não é um filme Do Woody Allen É que as pessoas Acham Ah é um filme do Woody Allen Muita gente vai Por causa do Woody Allen Eu acho que o problema É isso mesmo Eu acho que é o nosso Problema de ir lá Com a expectativa De ver um filme De ver um filme do Woody Allen Exatamente É Quando ele entra Ah mas vale Quem quiser assistir Enfim Se divertir Vai lá É bom No próximo bloco A gente volta Com as nossas dicas De todo domingo Você fica aqui Até já Tchau 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 De volta com o Metrópolis Agora as nossas dicas culturais De todo domingo Vamos começar com a Didi Que não vi hoje ainda Oi Didi Boa noite Boa noite Oi gente Boa noite Tudo bem Minha dica cultural É um livro É um livro De um autor chileno Que se chama Alejandro Zambra É o terceiro livro dele Publicado aqui no Brasil Um livro que Como os outros dois Eu gostei demais E obviamente É por isso que eu estou dando a dica O Zambra Nasceu em 75 Portanto Vai completar 40 anos Ainda o ano que vem Já não é mais Da linha de autores Que são uma promessa O cara já se estabeleceu E esse livro dele Que foi lançado agora Que foi lançado em 2012 No Chile Mostra muito isso É uma história muito interessante E é uma história muito Que questiona essa geração Que tem agora 40 anos E que viveu A ditadura Quando era criança É uma perspectiva Muito, muito interessante Essa é a perspectiva do livro É um autor A história É um autor Que escreve Um romance E esse romance Começa com um garoto Que na década de 80 Tinha ali Você não entende Mais ou menos Uns 9 ou 8 anos E que ele via a ditadura Como um personagem secundário E é isso que é mais interessante O personagem principal do livro É narrado o tempo todo E essa é a história do Zambra Como um personagem secundário Da história Porque ele via a ditadura Através dos adultos E não entendia muito bem O que estava acontecendo Eu separei um trecho aqui Ele falando sobre o Pinochet Que é muito bom E ele diz assim Olha, quando o Pinochet Quanto ao Pinochet Para mim Era um personagem da televisão Que conduzia um programa Sem horário fixo E eu odiava por isso Pelos aborrecidos pronunciamentos Em cadeia nacional Que interrompiam a programação Nas melhores partes Passou um tempo E eu o odiei Por ser um filho da Por ser um assassino Mas na época Eu odiava somente Por causa disso Muito bom E aí Você tem Essa é uma das camadas do livro Há outras camadas Assim Uma é justamente Este autor Questionando O que é escrever Sobre a infância O que é essa memória O que é ser um personagem secundário O que é escrever Sobre ser esse personagem secundário E ele Passa um pouco Nos anos 90 O encontro dele Com uma mulher Que ele conheceu Com uma garota Que ele conheceu Na infância E que ele reencontra agora Eles conversam sobre isso E conversam sobre isso Numa perspectiva Também interessante Que é Os pais Não eram Um deles Não eram militantes E da menina Eram militantes Mas não tiveram problemas Com prisão Com exílio E tudo mais Então Eles Sofreram a ditadura Que tipo de sofrimento Foi esse Para eles Essa questão Ele diz até assim Os anos 90 Aqueles dos porquês Que você fica perguntando Para os pais Por que Por que Por que O seu pai Nem participou E mesmo assim É um fato importante Na história do país É um registro Geracional Ele diz Que ele nunca pensou Que ia escrever isso E fez esse registro E eu me identifiquei Bastante Porque eu tenho Essa idade Vivi pais também Que não foram militantes Mas que é algo Na história Muito 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 importante Eu adorei Vivi Fora Ele escreve bem demais É lindo É demais Devorei o livro Cunha Júnior Estourei 30 segundos Ah, mas é que não apareceu hoje Me dá 30 segundos É verdade Eu passo 30 segundos Para você então Obrigada É o seguinte Eu gosto de ver série Tipo maratona Sei Eu fico Bem de watch Fico entornado Dentro de casa Eu tenho que olhar O relógio Porque se não Dá 6 horas da manhã Eu estou lá assistindo ainda Você é notívago Não é? Sou notívago E ainda com uma série Como essa aqui É incrível Genial Breaking Bad Estou falando de Breaking Bad Que todo mundo já comenta Já faz muito tempo Porque a série acabou No ano passado Não foi? Foi Foi no ano passado Teve 5 temporadas Ou seja Muita gente já vinha falando Mas eu ia deixando Deixando Até que eu resolvi Pegar a pacoteira toda aqui E assistir Pacoteira nesse Eu falo lá esse termo Para essa série Cunha Júnior Caiu um bem Peguei a pacoteira Do Breaking Bad E assisti Eu levei Dois fins de semana Assistindo assim Direto Você viu tudo? Direto 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 Sábado Domingo Primeira temporada Ou tudo? Hã? A primeira temporada Ou tudo? Tudo? Tem tudo aí nessa caixa? São 5 temporadas Tem tudo aí nessa caixa? Tem tudo aqui 5 temporadas Incrível Olha aqui ó Que lindo Sensacional Eu levei dois fins de semana Direto Para assistir A série E depois Mais um fim de semana Para ver os extras Que eu adoro Também assistir os extras Nesse caso Acho que é Bem legal Bem legal Bom Essa série Por que essa série Fez sucesso? Continua fazendo sucesso Porque as pessoas São enlouquecidas Por essa série Por que? Porque tem um ator Excepcional Brian Cranston É isso? Brian Cranston Warren Polk Super ator É super ator O Warren Polk Que fez Nem é uma escada Mas é um segundo ator Ali que fazia O papel de um estudante Que ajudou A esse Bom pai de família Um professor humilde De química Etc Que vira Um bandido Um criminoso Um dos maiores Traficantes dos Estados Unidos E essa transformação E isso eu acho assim Que o público Se identificou muito Com isso E com vários personagens Que não são Bonzinhos São feios Sujos E malvados Porque o ser humano É mais ou menos assim Ninguém é 100% É, mas é que é gradativo Que você Se você pulou Uma etapa Que tem uma coisa De ele estar doente Ele age por desespero É E aí Num primeiro momento Ele diz que vai fazer A tal da metanfetamina Pra deixar o dinheiro Com a família Só que depois Passam dinheiro Pra pagar o tratamento dele É muito legal Ele vai, vai, vai Ficando pior Muitos assassinatos É isso que o Cunho falou Você vê o ser humano No seu instinto Exatamente O cara consegue tudo O que ele falou Que ele queria E só que ele continua Virtude E ninguém é 100% Maldoso Também A gente fica no caminho Do meio ali Eu acho que por isso Que as pessoas Meio que se identificam Nessa possibilidade Porque existe esse engessamento Da gente ser bonzinho E ninguém é bonzinho E nas narrativas Nos filmes Exatamente Então as pessoas Se soltam Pô Deixa eu ver um cara E aí começa a torcer Pelo lado Malzinho Do cara ali Ah, tem um livro Walter White Só pra mostrar Então aqui Rapidamente pra vocês Quem se interessa Pelos bastidores Homens difíceis Que tem os bastidores Do Breaking Bad Com o Walter White Família Soprano Todos os bastidores Dessas grandes séries Que fizeram sucesso Como é que tudo aconteceu Inclusive E Mad Men Eu vi que tem Mad Men também Tem, tem Mad Men São as três melhores séries É, Família Soprano Vai que Bad Men Vai que tudo aconteceu Bem legal Mas esses são homens difíceis Os atores, será? Não, os personagens Ah, os personagens Muito bem Manuel Que interessado Então a minha dica Também tem Ela reúne também Homens maus Homens bons Homens puros Homens perversos É um poema Da língua italiana Dentro da minha série Da minha série Dica da Copa Manoel na Copa Agora Focalizando a Itália E no caso da Itália Não há muita dúvida De qual é a obra central Dentro da cultura italiana Que é a Divina Comédia Eu indico esta Tradução Da Divina Comédia Como também Uma homenagem Ao tradutor Chamado Vasco Graça Moura Que morreu Nesta semana Era um poeta Português Que fez Na minha modestíssima opinião A melhor tradução Da Divina Comédia Que é um Livro que exige Muito De um tradutor Pelo seguinte Bom Dante Alighieri Um autor Do século 14 1321 Ele acaba De escrever A Divina Comédia E morre Ele faz Esse livro Que é um livro Que é escorado Na teologia Nos mundos Dentro da cosmologia cristã Cosmologia cristã Que estava sendo moldada Naquela época O purgatório É uma invenção Do século 12 Então fazia 200 anos Só que existia A ideia do purgatório E o Dante escreve Um poema Que de certa maneira Colocou o purgatório No nosso imaginário Foi graças a este poema Que o purgatório Passou a existir Socialmente O poema É dividido entre Inferno Purgatório E paraíso E narra Tem uma grande modernidade Porque é um Primeiro poema Em que o autor Se coloca Como personagem E como a personagem De um homem comum Não é um herói ético Não é um herói Da epopeia É um homem comum Transitando Pelos três mundos Esse poema É extremamente Difícil de traduzir Porque ele tem Uma série de simetrias São 34 cantos No inferno 33 no purgatório 33 no paraíso Sendo que o primeiro É uma apresentação Geral da obra Então você tem Cem cantos exatos Todos em terça rima Essa terça rima É a seguinte São tercetos Em que o primeiro E o terceiro Versos Rimam E o segundo Rima com o primeiro Do segundo terceto Formando uma cadeia Uma cadeia ascensional Que é um achado Do Dante Ele criou essa forma Como para descrever Essa ascensão Do baixo Do inferno Passando pelo purgatório Até chegar no paraíso Então é uma obra De perfeição formal Para expressar Uma ideia De um mundo perfeito Também Que é o mundo Teológico É uma obra Fundamental Porque é a primeira Grande obra Escrita em italiano Até então Os escritores escreviam Em latim E também Então é uma obra Que funda O idioma italiano Como o toscano Como o idioma Do país Então é uma obra Decisiva pela modernidade Dentro da história Da literatura Decisiva para a Itália Decisiva para a língua italiana E coloca Dante Ao lado de Shakespeare Como o grande escritor O grande poeta Da literatura universal Quem quiser conhecer Um pouquinho melhor A obra do Dante Eu tenho uma indicação aqui Que é este livro Da Globo Do Eduardo Sterzi Por Killer Dante Muito didático Muito erudito Muito aprofundado E tenho ainda Uma outra edição Muito bonita A tradução não é tão boa Que é esta aqui Que é ilustrada Por ninguém menos Do que Botticelli Que é Sandro Botticelli Um dos grandes Pintores do Renascimento Que ele ilustrou Toda a obra De Dante A ilustração daí É a tradução de lá Olha Aqui dá para ver Rapidinho Só para vocês terem uma ideia Aqui é uma ilustração Do inferno Que o Botticelli fez Porém Depois quando vai chegando No paraíso Em que Vai tudo ficando Muito abstrato É um poema Quase abstrato Olha que tipo de desenho Ele faz É um desenho diáfono Diáfono É só um Enfim É etéreo Como é a ideia Da translucidez Do paraíso Concebida por Dante Alighieri Este poeta Da Itália Mais uma edição de bolso Que você gosta Que estará na Copa do Mundo No Grupo da Morte Vai passar pelo purgatório Da Copa Vai passar pelo purgatório Da Copa do Mundo Para tentar chegar Ao paraíso Do Maracanã Vamos ver Ao paraíso do Maracanã Muito bem Nossa Muito bem Olha a minha dica Tem a ver com a nossa pauta de hoje Da qual você também participou Porque falamos hoje Sobre uma exposição Que vai entrar em cartaz Da Matilha Cultural A partir do dia 13 de maio Que é A História da Cannabis A História da Cannabis É o nome da exposição? A História da Cannabis É o nome da exposição E aí um dos filmes Que me marcaram Nesse assunto É um filme Que não está na mostra Mas que eu vi Que está todo disponível Na internet Então quem for lá Vai encontrar E é um filme Muito interessante É um filme de 99 É um filme canadense E é um filme Narrado pelo Woody Harrison Que é aquele ator Que é super ativista Engajado Enfim Na questão Da alegriação da maconha Nos Estados Unidos E tal E o uso medicinal E etc, etc, etc E solta então Um trechinho Do A gente tem só um trailer Aí na verdade O que ele mostra É o seguinte Olha Ele mostra É um documentário Muito bem humorado Muito bem escrito Que mostra como Como aconteceu Chama Grass Em português Erva Ah, Grass É o Grass E mostra como Que a política Como foi a política De combate A maconha Como que tudo apareceu Enfim Que tinha esse Político americano Chamado Harry J. Enslinger Que era um cara Que muito Enfim Que tinha posições Bastante conservadoras Em relação A todo tipo De Substância Inclusive Ao álcool E tal Mas que travou Uma guerra Parece que era Uma guerra pessoal Contra Contra a maconha Assim Porque O que o filme mostra Era que a maconha Estava muito ligada Como a gente fala Um pouco hoje Na Nosso debate Muito ligada Aos mexicanos Quer dizer que a maconha Teria sido trazida Pelos mexicanos Para os Estados Unidos E era usada Como uma coisa Totalmente Inocente Digamos assim Quer dizer Os caras usavam Depois do dia de trabalho Para relaxar Era o que eles Em vez de Enfim Tomar um No lugar da cervejinha No lugar da cervejinha Eles sumavam É um filme muito bom É um filme muito legal E ele mostra Aquelas propagandas Anti-maconhas Que hoje a gente dá risada Exatamente Então ele mostra Exatamente Exatamente o que você falou Vistos hoje Com a perspectiva de hoje O filme mostra Como que aquela demonização Tudo que foi feito De campanha Nos Estados Unidos E posteriormente No mundo Como que aquilo era Fora de qualquer Lógica Proporção Irracionalidade Às vezes mentiroso Talvez Mentiroso Com certeza Tinha uns exageros É não Eu começava assim Se você fumar maconha Você vai sair matando gente Essa era uma das propagandas Inclusive como filmes Filmes de Hollywood Filmes Ficção Eram filmes de propaganda também Como tinha lá Começa com um filme Duma história de um cowboy Aí tinha um cara lá Com um cigarrinho de maconha E eu falava assim Mas o que é isso? Não O Chuck me deu O Chuck era o mexicano Que trabalhava lá no rancho Junto com ele e tal Não Mas você não deve Fazer isso E aí uma coisa moral Aí é isso O cara fuma E aí mata alguém Sei assim Sim, né? É com creia Não faz conexão nenhuma Enfim Eu recomendo Tá lá no YouTube Vai lá na internet Você vai achar Grass ou erva Tem com legenda Tá tudo certo Muito legal Bom, a gente vai terminar O programa de hoje Com uma outra dica A temporada do Mozart E um brasileiro Começa nesta terça-feira A atração da abertura É o violinista britânico Daniel Hope Que se apresenta Ao lado da orquestra Alemã de câmara Arte del Mundo Na sala São Paulo Ele vai tocar Uma recomposição De Max Richter Para as quatro estações De Vivaldi Então a gente vai ficar agora Com o trecho dessa obra Boa noite pra vocês Boa noite Até semana que vem Até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau